Fala rapaziada beleza, o Wolf aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo de Minecraft diferente Eu tô aqui com o Casio Galera, ouçam isso, eu vou desmutar o Skype, eu vou desmutar o Skype agora Ouçam o que o Casio tá fazendo no Nacau Desmutei Você tá conseguindo viver Ele tá roucando E aí 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 O que é isso?